Tenho uma imensa satisfação na gravação de mais um vídeo, engrandecer, enaltecer a realidade suprema de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que é real, Jesus Cristo que não foi um mito ou um fantasma que surgiu na Terra, que surgiu no espaço, mas Jesus Cristo que ele é real, Jesus Cristo que nasceu. E esse Jesus que nasceu e viveu entre os povos, ele realmente está à destra do poder. E esse Jesus que nasceu e está entre os povos, ou seja, que esteve entre os povos, ele não apenas passou a existir quando nasceu de Maria. Uma vez eu vi uma publicação, alguém dizendo que não existe Jesus sem Maria e não existe Maria sem Jesus. A bendita Maria, ela existiu, mas só que Jesus existiu muito antes de Maria. Que coisa, né? Parece um paradoxo. Não, é verdade. É porque Jesus falou na sua oração em João capítulo 17, você vai acompanhar comigo. Abra sua Bíblia, confira na palavra. João capítulo 17, versículo 4 e 5. O Evangelho conforme escreveu João capítulo 17, versículo 4 e 5. Jesus fez uma oração. Que oração maravilhosa. Eu amo essa oração de Jesus. Veja só que oração, né? Abra sua Bíblia, o Evangelho conforme escreveu João capítulo 17, versículo 4 e 5. Jesus, na sua oração, ele disse Então, esse Jesus que nós pregamos, ele está falando aqui da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Então, Jesus quando nasceu de Maria, ali foi apenas um ato de que ele recebeu um corpo de carne visível diante dos homens. Mas, na verdade, Jesus já existia, que ele foi quem fez os céus e a terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, então vamos agora considerar este hino lindo da Arpa Cristã de número 534. É apenas um corinho. Eu vou repetindo umas quatro vezes para dar mais tempo, mas é muito lindo esse corinho. Cristo é real para mim. Considerando a palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito o seguinte, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Jesus Cristo é o mesmo. Ele não mudou, nem muda e nem mudará. Glórias a Deus. Os homens mudam, Jesus não muda. Cristo é real para mim. Cristo é real para mim. Cristo é real para mim. Ele vive em meu ser, sua paz posso ter. Pois Cristo é real para mim. Ele vive em meu ser, sua paz posso ter. Pois Cristo é real para mim. Ele vive em meu ser, sua paz posso ter. Pois Cristo é real para mim. Amém? É isso aí. Jesus Cristo, antes do mundo existir, ele já existia como Pai. Então Jesus Cristo, ele é ontem, hoje e eternamente. Glórias a Deus. Então nos dias de Maria, ele nasceu, ele recebeu um corpo de carne, um corpo sacrificial, um corpo de cordeiro, um corpo com sangue, para que pudesse verter o seu sangue para nos salvar. Mas ele já existia desde antes da fundação do mundo, porque os céus e a terra também foram feitos por intermédio dele. Amém? Se você gostou, dê um like, clique que gostou. Também se você não gostou, participe das formas que você queira. Pois bem, mas também se você gostou, compartilhe. Se você ainda não tiver se inscrevido no canal abaixo, inscreva-se. E vamos compartilhar que Cristo Jesus, ele é real. Amém? Até o próximo vídeo.